E um motociclista morreu depois de bater contra um carro que estava estacionado na rodovia PA 159, em breves, no Marajó. O jovem, identificado a princípio por Leandro, morreu na madrugada deste último sábado para domingo, após bater em um carro que estava estacionado no perímetro entre a vicinal 3 e 2, na PA 159, em breves. A moto Honda Pop que o condutor estava ficou destruída e o jovem morreu na hora. De acordo com informações, o automóvel estaria estacionado após um problema mecânico e que o triângulo de sinalização estava posicionado atrás do carro de forma correta. Porém, devido à falta de iluminação local, o acidente aconteceu. Algumas testemunhas afirmaram que o jovem conduzia a moto sem farol e isso pode ter dificultado também a visibilidade no momento. Outros relatos apontam que o rapaz teria batido na parte da frente do carro e provavelmente informações também indicam que, além de Leandro, uma outra pessoa teria sofrido o acidente no mesmo local. Tudo é apurado. Voltados com a situação, moradores atearam fogo no veículo. O proprietário do carro já prestou depoimento na delegacia e o caso será investigado pela polícia civil. O corpo de bombeiros faz buscas por lutador de MMA que desapareceu em Rio de Parauapebas, no sudeste do estado. Segundo testemunhas, Taleso Galeone estava com a namorada e o cunhado quando decidiu entrar no Rio para tomar banho. Ele foi arrastado pela correnteza e não conseguiu retornar à superfície. As buscas iniciaram ontem à tarde e foram retomadas hoje de manhã. Até o momento, o lutador não foi encontrado. Só no Formosa Mix tem Outlet pra valer. De 20 a 25 de junho. Confecções remarcadas com até 50% de desconto. Procure as etiquetas laranjas. Outlet Formosa Mix. Confira outras ofertas no site do Formosa.